Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos, então, o Auxílio Emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Eu tenho aproximado a Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$ 600 mil de Auxílio Emergencial, quando o presidente, então, propunha R$ 200. A Câmara votou R$ 500 e ele propôs R$ 600. Depois, ele reduziu para R$ 400 e agora mandou os R$ 600, só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, sabe, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica nesse país. E, por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez com o presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com auxílio Brasil. O auxílio emergencial é R$ 600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por adesão desse presidente, mas por adesão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E, só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo algumas famílias, começando a receber R$ 42,00 por mês. O senhor só podia dar algo melhor, como está dizendo agora? Por que não deu lá atrás? E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você vem falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural. Era 1 milhão e 400 mil cisternas que nós fizemos para o Nordeste. Era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres. E a gente comprava do pequeno produtor. Além do aumento de salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Sr. Lula, durante a pandemia, dois anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. E mais de um milhão estavam endividados sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o Parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada na ediplência. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, Sr. Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe, antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas. São dados científicos. O senhor atrasou a vacina. É, Sr. Lula, tem um vídeo do senhor. O senhor dando, graças a Deus, que a natureza criou o Covid. Sr. Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, Sr. Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de Virgine Tube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois, daquela maneira, ir para o hospital. Agora, deixa bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid e depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com o caixão lacrado. Ninguém podia o enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito. O Brasil, o país... Você ria o tempo inteiro? Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da Pequenil. Você sabe... A mentira de Lula. Deixa o presidente... Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcona e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito. Em 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2009, em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcona de presídio estadual aqui em São Paulo e mandássemos para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferir o Marcona em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual para fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o belichiano, com o crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade de quem foi o crime organizado e que matou a Marielle no Rio de Janeiro? Senhor Lula, amizade com o bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve, atualmente, no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil. Cada cinco votos, o senhor teve quatro votos. E, quando a gente volta para o Marcola, o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeada. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade, fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio, comandando o crime. Isso é um crime, senhor Lula. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez. na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo. Tudo. O senhor negou água para o nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número um e não zero. Prioridade número um e não fez isso. Negou a água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu serei assim, tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque, eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez referrovia. Da mesma forma que fez um 63%. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. o senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. se, em vez de ter ministro, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoas da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas, sim. Porque o cidadão tem a cara de pau e a desfacetez que tem o presidente de dizer que nós não fizemos nada para o país, ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional esse cara tem rama do Lula, ele tem feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque, no fundo, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais... E, mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinham ministro. Você botou gente incompetente na frente da defesa. Gente, é conhecimento de nada, uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, oito anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos, dois por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção. O meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news a Suprema Corte tirou, o Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há, pelo menos, seis ou sete mentiras por dia contada, brinca de se contar mentiras, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe, até levanta até uma hora da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cadoso, contra o Corno, contra o Serra e o nível era outro, era um nível civilizado, era um nível em que a verdade sempre prevalecia, a verdade sempre estava na ordem do dia, a gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz quatro anos que não aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com um processo para tirar as coisas que são mentirosas. porque o povo se votar num candidato que mente sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Lula, se você não mentir, não mentíssimo seria você. Você me chama o tempo todo genocida, miliciano, carnibal e a última, o seu programa influenciado por Grace Hoffman me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que tem o mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras e diz a sentença que a postagem realizada pela representada Grace Hoffman, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade por meio de inverdades, fazendo uso de recortes encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir, e aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste o seu passado, só tem que mentir para tentar denigrir a imagem dos outros. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolinho. Eu quero, eu vou você explicar, é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar, porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. é isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula. Fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Fica aqui. Sabe o que eu estou sabendo agora? Fica aqui. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois de dar um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 e 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar alguma coisa. Não, deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou duas vezes e meio mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da décima terceira para a décima economia do mundo e mais ainda. Quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar o Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que, quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15, Copenhague, participou do encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado, porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. Em 14 anos, você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mais nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho, o seu projeto falou que vai trazer amigo para cá. Você sentiu. Você, você era deputado, você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente. Fala a verdade. Deu tempo? Vamos falar dos seus amigos. Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? É seu amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou quando tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras de paz da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são os seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade, não é o povo do complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes, e você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende paz e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de no dia 19 de julho de 1980 e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicaragua é uma coisa que depende deles e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível e insubstituível começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicaragua que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo que puna porque você quem vai punir é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. é isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele, alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... o que eu quero para o meu país. Primeiro, eu quero um país livre, um país onde seja respeitado a liberdade de expressão, um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa, a tal da ideologia de gênero. não queremos que os nossos filhos ao irem para a escola frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do Lá de Lá. Nós queremos um país sem drogas. O Lá de Lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos e 90% nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sem a propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima à defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para a compra. Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tem que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. O meu adversário é, efetivamente, o cara que tem a maior cara de pau para contar em verdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho que quer ocupar a Suprema Corte, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no Ministério, na Suprema Corte. eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei duas vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. um churrasquinho. Obrigado.